O que você faz na cozinha? Eu sou o mascote da cozinha, faço arroz, feijão, tudo assim, pretende para a amostra. Quantos quilos de comida você sabe de alguma coisinha, se o pessoal está comendo muito? O pessoal, eles vêm para a palestra, estão mais de 250 pessoas aqui na amostra, né? Nunca tive participado dessa amostra e gostei muito, estou na cozinha trabalhando. Por quilo, 20 quilos de arroz, como hoje, né? Foi 20 quilos de arroz. Então, cada dia tem um prato diferente para saborear aqui na amostra. Eu, como já falei que sou mascote, faço de tudo um pouco aqui na cozinha. Eu cozinho, eu lavo arroz, eu faço de tudo um pouco. Aí, também só tem um chefe da cozinha, que é o Pedro, funcionário da prefeitura. E por isso ele vem, assim, ajudar a gente, comandar nós, eu sou o mascote. E à noite, sobra tempo para você ir lá na barraca, assistir um vídeo? Não, porque geralmente eu chego aqui 5 horas da manhã e vou embora quase meia-noite, quando isso não acaba a água. Porque tem muita gente aqui, né? A paróquia só tem uma caixa e a água vai cá. Então, assim, a gente tem que ir em escolas, levar caminhões, caminhões em pilhas de vazios para a gente lavar. Nunca assisti um filme aqui, o Deus de Nova Veneza e da minha cidade, que tanto queria, nunca assisti. Não dá tempo. Muito obrigada, Marlon. De nada.